Seja bem-vindo ao canal Teste Verdadeiro. Hoje, vamos mergulhar no universo da limpeza doméstica com o aspirador vertical com fio STK15 Power Speed Ultra Urban Gray da Electrolux. Ele promete manter sua casa impecável, mas será que ele realmente cumpre todas as expectativas? Para te ajudar a fazer a melhor escolha vamos analisar cada detalhe para descobrir se ele é realmente bom. A única coisa que te peço e que você marque sua presença com aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. O Electrolux STK15 Power Speed Ultra se destaca por sua praticidade, leveza e baixo ruído durante o uso. No entanto, é importante mencionar que sua fragilidade pode ser um ponto de atenção. Em termos de desempenho, sua sucção é excelente para pisos, porém um pouco limitada em tapetes mais espessos. Um ponto a se observar é a tendência de redução de potência quando o filtro EPA está saturado. A solução? Remover a sujeira acumulada sem a necessidade de lavar o filtro, o que faz com que o aspirador retome seu desempenho ideal. Com 1.300 watts de potência, este modelo oferece versatilidade ao poder ser usado como aspirador de mão ou vertical. Seu reservatório de 1,6 litro é 70% maior do que outros modelos, e o filtro EPA Lerge Protect garante um ambiente mais limpo, retendo alergênicos e impurezas. Além disso, os bocais Ultra Clean 2 em 1 e 180 graus proporcionam acesso a cantos e superfícies delicadas, como sofás e móveis. O cabo elétrico de 6 metros oferece mobilidade sem a constante necessidade de troca de tomadas. O Electrolux STK15 Power Speed Ultra é de fato, um aliado poderoso para a limpeza doméstica. Sua potência, versatilidade e capacidade de reter impureza são pontos fortes, tornando uma opção viável para manter seu lar impecável. No entanto, é importante estar ciente da sua fragilidade e da necessidade ocasional de limpar o filtro, para garantir o melhor desempenho. Se você busca um aspirador prático, eficiente e capaz de lidar com diversas superfícies, o STK15 Power Speed Ultra da Electrolux pode ser uma excelente escolha. E para te ajudar a economizar na compra eu deixei um link com o menor preço dele na descrição desse vídeo, qualquer dúvida deixa nos comentários. Eu agradeço pela sua presença e até o próximo vídeo.